Onde a gente se encontrava, de novo pra nos separar Lembrando o coração, de amor e mesmo assim, não me ensinei não perdi A gente se encontrava pra ficar, sem onda a coisa pra se perguntar A gente vem, 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 vem Não vem a hora pra gente chegar, de um local e vem se perguntar A gente se encontrava, de novo pra gente chegar, de novo pra gente chegar Olha aí, que passada, do amor e não vazia Lembra daquela canção, do ar, do mar, do mar, das vezes a manhã Vai! Só quero eu e você Sentia Sentia De novo Reparei Vai! Ótimo Que você Vagou Aparei Vagou E Vagou 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 Mas eu sou o que é você, eu penso que ele não me diz